E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Queria deixar de agradecer a Deus por mais um dia onde a gente se encontra junto aí, aqui no meu canal e também toda a família reunida, beleza? Galera, não se esquece logo de ir se inscrevendo, deixando aquele like ativando a notificação e assim compartilhando sobre os seus grupos, beleza? Então galera, hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas porque tem um pessoal aqui perguntar Ah, Sniper, mas dá certo no pistão aliviado, dá certo no GR original final de fábrica, vou ter que tirar o GR, pra lá, pra cá eu vou tirar essas dúvidas hoje eu vou pegar dois pistões, entendeu? que são as medidas de todos, assim em termos dessas carabinas que tem aí G2, JAD, JAD de Pro Assign Strike S, SIG R1000, Nitro X1000, HT125 e outros aí então, aqui é um pistão da Nitro X1000 não sei se está para ver direitinho aí, pode estar até um pouco manchado porque o clima aqui está meio chuvoso então e eu estou com falta de iluminação, perdão também aqui esse aqui é um GR esse aqui é um GR que não está mais utilizado o cara colocou óleo de cozinha para lubrificar e estourou o GR da CBC ele é o GR mais grosso do mercado beleza? então, eu vou tirar uma dúvida das pessoas agora Sniper, se eu comprar teu pistão lá no Nitro X1000 tem que ser que não da Elite não estou queimando marca nem estou queimando fabricante nem nada mas o pistão aliviado da Elite você tem que, quando você compra a circunferência dele aqui dentro interna se eu não me engano, acho que é 19 não cabe esse gás ramo não cabe esse GR aqui beleza? então você tem que comprar o kit completo acho que é em torno de uns 400 e pouco, mais ou menos 380 por aí só que, lembrando não estou queimando fabricante estou mostrando o meu produto produto, entendeu? então quando você compra o nosso pistão aliviado automaticamente o GR da Nitro X1000 cabe dentro do pistão olha só vou soltar ele e você vai ver que ele fica com a folga de 1 milímetro para correr bem e não freia porque também tem a descongressão do orifício que a gente faz aqui também beleza? então nosso pistão ele dá com qualquer GR original de fábrica está aqui provado na Nitro X1000 vamos para outro aqui esse aqui é o da SAG R1000 e esse aqui é o da Strike Edge beleza? ou perdão Nitro Advanced esse aqui é da Nitro Advanced questão muito parecida mas muda só aqui o da Strike Edge é menor um pouco galera olha só esse aqui é o GR da CVC um GR original ele tem em torno que acho que é 18.30 a gente faz o pistão olha só é necessita trocar meu GR a gente faz pelo o da Ross eu estou falando 18.30 da espessura entendeu? a gente faz pelo GR da Ross o susto que é o mais o mais largo aqui no caso a espessura dele é mais grossa do que os outros então você tem a carabina Strike Edge quer comprar um pistão aliviado olha só ele vai casar perfeitamente com o GR entendeu? vai casar eu coloco assim porque não tem como mostrar para vocês porque eu acho que não desce mas ele é colocado dessa forma para dentro ou então se você fizer um kit inverte mas olha só ele encaixa normalmente com o GR sendo que tem uma folga de 1mm com o seu GR original de fábrica então não necessita você adquirir o nosso pistão X1000 e Strike Edge mas por que você botou só Strike Edge? gente lembrando Strike Edge G2 Jade Pro Nitro Advance HT80 Strike Edge Strike 1000S todos são as mesmas medidas de orifício de entrada de GR esse GR mais baixo no caso de 60 para baixo já se você apanhar o da Nitro X1000 também você pode usar o seu GR tem gente ah mas se você quiser trocar me dá uma dica coloca o pistão aliviado perdão coloca o GR de 75 kg que vai ficar uma boa beleza? se você quiser fazer trocar se não pode deixar dessa forma mesmo então está aí um vídeo demorou um pouco mas é para explicar em termos como vai ficar se você adquirir o nosso produto tanto pega com o original como se você quiser fazer a modificação beleza? então é isso aí galera espero ter ajudado com esse vídeo para tirar dúvidas das pessoas e vamos que vamos até o próximo vídeo aí deixe seu like comente compartilhe e fiquem com Deus valeu um abraço e fiquem com Deus